Governo pronto, lauter decisão, chefe de Estado, quando vai o calendário e a eleição parlamentar. Também tem competência, chefe de Estado, na Constituição da República Democrática Timor-Leste, artigo 1ºC, a linha C descreve o Presidente da República Nignar, quando vai o órgão selo que marca a lei, a eleição para o Presidente da República no Parlamento Nacional. A iniciativa pode ser até na marca a lei das eleições, na prerrogativa aí da sua excelência, o Presidente da República Nignar, depois de Rona, governo Rona, a partir de Política Sirota e a assente parlamentar, não sei se logo. Agora, os partem do governo União, eu garante, mas sua excelência, o Presidente da República, que a decisão saída, mas sua excelência, o Presidente Foti, o governo pronto para organizar e garante que a eleição, não vai mais, sei lá o dia, a eleição se vai, vai, vai em Itáhalo, também é momento importante, e aí tem realmente a consideração festa da democracia. Então, quando festa, você tem que organizar de dia para festa da velha arte, lá o dia, todo fim. Não vai mais garantir, não vai, sei se o Presidente da República. Antes de se festar o atenten, se decreta calendário eleição parlamentar e a foda em fevereiro, não é, Fobiba-se em órgão eleitoral Sira, onde há a preparação para realizar a lição parlamentar e a fulham maio nelaran. Aderto Simenis, bem-vindos Simenis. Dias, amém.